A arma e munição calibre 7.62 foram encontradas no parque Meia Lua. Dezoito pedras de craque e três placas de veículos possivelmente furtados também estavam no local. Um homem foi preso. Segundo o delegado, outras pessoas podem estar envolvidas com o tráfico. Há suspeita de mais envolvidos porque está sendo levado a termo flagrante. Então, por exemplo, a subtração dessa arma, a procedência, como chegou a essa pessoa que foi presa, tudo isso é de interesse policial e também das forças armadas, do exército em particular. Solicitei a presença de militares da Brigada de Infantaria Leve de Caçapava para ficar ciente dessa recuperação desse fuzil e levantar, avaliar a procedência de onde foi subtraída.